Esse é o apartamento decorado do Opus Araguaia, ontem eu te mostrei o decorado de 182m², esse é o de 157m². Na planta padrão são três suítes plenas, aqui a configuração ficou um pouco diferente para apresentar uma outra opção para o decorado. A sala ficou realmente linda, eu gostei demais da madeira com as cores em amarelo, ficou realmente muito charmoso. Aqui nessa planta eu não filmei nesse momento a área de serviço, ela fica exatamente atrás da cozinha, é uma área de serviço muito espaçosa, no momento eu não filmei porque tinha uma funcionária da faxina utilizando a área de serviço nesse momento e não pode ser filmada, mas tem uma área de serviço bem espaçosa atrás da cozinha. O apartamento ele é muito aberto, esse conceito de varanda-balcão aqui traz realmente uma sensação de muita amplitude, liberdade, iluminação, ventilação, realmente é muito interessante esse conceito do Opus Araguaia. E aí 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 Dessa forma que você vê, tá? Serão vendidos com porteira fechada, eles ainda não estão à venda, tá? Os decorados da Opus são vendidos depois que o apartamento é entregue, que o prédio é entregue. Então, como tá em fase de obras, eu não consigo nem te precificar esse apartamento imobiliado, né? Tem o preço das unidades peladas, as unidades que ainda não tem nenhum tipo de decoração, nenhum tipo de imóvel, né? As unidades conforme a construtora entrega. Essas decoradas serão comercializadas assim que o apartamento for, que o empreendimento for entregue. Eu tenho percebido que a configuração familiar, ela tem mudado, né? Antes você tinha famílias muito maiores, pessoas com muito mais filhos, hoje isso tem diminuído cada vez mais e cada vez mais você encontra casais que não querem, inclusive, ter filhos, né? Tem, às vezes, um animalzinho e só. O que você acha a respeito disso? Os apartamentos tendem a ficar menores, mais compactos, com menos quartos? Apartamentos grandes ainda tem o seu espaço, ainda tem o seu lugar no mercado? Qual a sua opinião sobre o estilo novo de moradia? Se você gostou do apartamento, entre em contato comigo. Vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!